De acordo com o levantamento feito pelo SEBRAE, pelo menos 600 mil micro e pequenas empresas fecharam as portas e 9 milhões de funcionários foram demitidos em razão dos efeitos econômicos da Covid-19. Nesse cenário incerto, é possível começar a empreender? Para falar sobre o assunto, convidamos um time de especialistas. Eduardo Lotelier, engenheiro formado NIMI e CEO do Get Ninjas. O empreendedor Marcos Matana, também formado NIMI. Ilana Horta, empreendedora, mentora e investidora anjo. Robson Alvarenga Lima, também investidor anjo, engenheiro formado NIMI e fundador do Urca Angels. E o professor representando o Instituto Militar de Engenharia, Tenente Coronel Aderson. Mas afinal, o que vem a ser empreendedorismo? Empreender é criar um negócio a partir de um cenário de muita incerteza. O empreendedorismo está muito relacionado ao novo, à novidade. A capacidade que a gente tem de observar determinada situação e propor melhoria, propor mudança. Empreender é resolver o problema de alguém, cobrando por isso, ganhando dinheiro com isso. Você tira uma empresa do zero, faz essa empresa nascer e depois crescer. A principal característica de um empreendedor é gostar de resolver problemas. Habilidades que os alunos do NIMI têm de sobra e é muito exercitada durante toda a sua formação. Mas existe uma modalidade muito comum também chamada intraempreendedorismo, que também usa da mesma definição, ou seja, é criar um projeto num cenário de muita incerteza, mas dentro de uma instituição maior, como por exemplo o governo ou o próprio exército. Algumas das nossas organizações militares desenvolvem tecnologia de ponta. Esses engenheiros são capazes de olhar para essas tecnologias e perceber como elas podem sair dos muros da organização militar de ciência e tecnologia para atender às demandas da sociedade. Algumas características são muito importantes para o empreendedor. Primeiro, essa capacidade de observação, essa indignação de não aceitar as coisas do jeito que elas foram feitas até hoje, de pensar fora da caixa com criatividade, propor saltos de evolução, seja através de método, de processos, de ferramentas. Precisa ser resiliente para levar isso, porque obviamente terão vários quebra-molas ao longo do caminho. E esses quebra-molas fazem com que as empresas acabem fechando, principalmente por causa do custo relacionado a encargos para se manter o negócio, poucas vendas ou forte concorrência, falta de linha de crédito e problemas administrativos e contábeis. Inovações são criadas o tempo inteiro. E existe a falsa percepção de que isso é simples, que empreender e inovar é fácil. E você vê, como é que eu não tive essa ideia? O problema é que existe um viés, que a gente deleta todas as empresas que quebraram, que pensaram em inovar, as milhares de investidas e empreendedores que se esforçaram muito e não conseguiram e não deu certo. Também, se eu me formei em engenharia, eu tinha um certo receio de não conhecer essas modalidades, que é gestão de pessoa, marketing, finanças. É claro que, idealmente, seria bom se você já soubesse, mas a gente sabe também que a gente quase nunca trabalha numa situação ideal. Mas começar a empreender sempre dá um pouco de frio na barriga. Sou fundador do GetNinjas, o maior aplicativo para a contratação de serviços do país. Eu comecei a empreender aos 26 anos, dois anos depois que me formei no IME. E confesso que eu tive pouco medo, acho que mais que uma ingenuidade na época de nem saber o desafio que eu teria pela frente. Meu maior medo não era concorrente, não era desafio em tecnologia, era realmente não conseguir executar, não atingir o potencial que eu acreditava que poderia atingir e me decepcionar comigo mesma. Eu trabalhei na Deloitte, na GE, na Valorec, na Cidrio, na Uber, na Google. E em contato com as empresas mais disruptivas, que são chamadas de startups, eu comecei a empreender também em startups. Hoje eu sou sócia de algumas. Emoving, Antes de Mim, Drive Me Safe, Desmontek, Dr. Cannabis, Dentro da História. E fiquei apaixonada por essa capacidade que a gente tem de inovar. A gente tem muito medo de falhar, a gente tem muito medo de não dar conta. Mas eu acho que é através da tentativa que a gente descobre isso. E a nossa capacidade de reinventar a si mesmo e também ressignificar aquilo que você se propõe a solucionar, a resolver. Para acompanhar essa revolução tecnológica e tudo o que ela traz para o mercado, o IME vem investindo em empreendedorismo não apenas na IME Júnior, empresa júnior do IME, mas também dentro de sala de aula. Desde 2016, nós fazemos um curso de empreendedorismo que é um verdadeiro sucesso. Nós temos startups que estão oferecendo resultados muito positivos. Algumas, inclusive, já foram vendidas para empresas maiores que incorporaram o conhecimento gerado pelas nossas startups na sua estrutura. Com a pandemia, o número de pessoas trabalhando em casa aumentou, assim como as atividades virtuais. Mas os especialistas garantem que essas mudanças já estavam acontecendo. A gente tem uma falsa sensação de que tudo aconteceu muito rápido, mas, na verdade, a gente consegue pedir um alimento, uma comida pela internet ou pelo telefone há décadas. O home office existe antes da internet. E o que mudou com a pandemia é que trocou a palavra redução de custo, conforto, para a palavra necessidade ou obrigatoriedade. De toda forma, esse movimento já era previsto. Ele já estava sendo previsto na Revolução 4.0. Para quem não sabe, a gente passa por alguns momentos históricos que trazem uma modificação na forma com a qual a gente se relaciona socialmente e economicamente. Eu entendo que essa mudança era uma tendência e ela veio para ficar. A gente vai ver cada vez mais as pessoas criando hábitos de consumo que o mundo digital traz, essa comodidade, essa facilidade. Então, eu imagino, sim, que esse movimento seja para ficar. E aí é muito importante que as pessoas que estão empreendendo já ou que virão a empreender, elas tenham consciência dessa nova dinâmica e se ajustem para ela. Novos desafios certamente vão surgir. Mas com a crise econômica, qual será o papel do empreendedorismo? Durante a crise, a taxa de novos negócios nascentes diminui e, para piorar, uma quantidade grande dos negócios antigos vão quebrar. Isso faz com que seja muito urgente que haja políticas públicas que incentivem a atividade empreendedora e, nessa maneira, pode ser que boas oportunidades surjam. A pandemia vai trazer falta de liquidez mais cedo ou mais tarde. Tanto pelos investidores que vão sair mais aversos a tomar risco quanto bancos que não vão emprestar o dinheiro ou vão cobrar uma taxa mais alta. Isso vai afetar, sim, o ecossistema. O que nós estamos vendo hoje é uma grande depressão econômica. Vários setores estão sendo afetados. Os setores de varejo fortemente afetados, turismo afetado. E a gente precisa se adaptar a essa mudança. 60% das vagas totais de pessoas que estão trabalhando são de empresas micro ou pequenas. Ou seja, negócios pequenos de empreendedores que fazem algo localmente isso emprega muita gente no país. Logo, é muito importante. As grandes nações se construíram com base na iniciativa privada, no empreendedorismo. E acredito que a maneira do Brasil sair da crise e o Brasil continuar crescendo é através de novos negócios que geram emprego, que geram renda, que melhora a vida de toda a sociedade. E empreender não precisa ser algo grandioso. Pode ser em coisas pequenas que vão solucionar a vida das pessoas, que vão dar saltos na nossa interação social e econômica. Hoje, no Brasil, ainda é muito caro e muito burocrático empreender. Mas ele surge, sim, como uma alternativa muito grande para a gente continuar acelerando ou talvez desacelerar menos. Empreender não é fácil de maneira alguma. Você, muitas vezes, trabalha quando todo mundo está curtindo, trabalha quando todo mundo está descansando, mas normalmente você faz esse trabalho com amor, com propósito, sabendo que aquele trabalho vai influenciar a vida de alguém, vai resolver o problema de alguém. E, lógico, com a esperança, com a expectativa de receber um prêmio importante lá na frente que vai fazer com que a vida do indivíduo e a vida da família desse indivíduo melhore. Acho que tem como a gente criar, fomentar uma cultura de empreendedorismo. Isso pressupõe algumas coisas. A gente precisa criar uma educação empreendedora. Eu consigo dar um exemplo no IME, que foi marcante para mim, foi a cadeira de desenhos de máquinas, no terceiro ano da mecânica, dada pelo então Major Egídio, que hoje é Coronel R1, no IME ainda. E, além de pedir para a gente projetar uma máquina, o pedido do trabalho final da cadeira era que essa máquina fosse algo comercializável, que tivesse valor de mercado. Então, achei isso muito positivo. E, daquela turma, hoje somos três empreendedores. Aquela turma de área mecânica. Outro ponto muito positivo foi que no IME eu encontrei o meu sócio. E encontrar um sócio não é uma coisa fácil. Se você quer empreender, fica de olho aí nas pessoas que você considera que já tem um certo grau de iniciativa, que tem uma visão parecida com a sua. porque, quem sabe, um colega de turma aí ou de outro ano pode ser um parceiro empreendedor também. A gente precisa facilitar a vida do empreendedor. É muito burocrático, é muito caro empreender no Brasil. E muita gente vai empreender por necessidade, porque precisa criar uma fonte alternativa de renda. E isso não é melhor ou pior do que aquele empreendedor de vocação, que escolheu empreender. Não por uma necessidade, mas por uma vontade. Então, é crucial que a gente facilite a vida de todas essas pessoas que estão ingressando no mundo do empreendedorismo. Essa iniciativa do Núcleo de TV do IME de trazer empreendedores para passar um pouquinho sobre a experiência é um caminho interessante que mostra que o IME está aberto, que o excesso está aberto, a colocar a sementinha de empreendedorismo nos alunos e que essa semente floresce e que a gente veja aí nas próximas gerações do IME, mais e mais alunos empreendendo. Também tenha super sucesso nas suas iniciativas. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto